Enfim, o nome desse cara é Ashton Cutter Ashton Cutter Tem dó Você não conhece Ashton Cutter? Não, mas eu só conheço o Didi ou... O Didi O Dedé O Dedé Xala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui Trazemos pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez só trazemos pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque vai ser uma competição! Exatamente, galera, vai ser uma competição Que envolve a piscina! Exatamente Porque, gente, tá muito quente aqui em Londrina Tá muito 35 graus 36 graus Muito, muito mesmo Eu até queria cair na piscina Mas, enfim, hoje eu vou ser o juiz aqui Na verdade eu vou passar os desafios pra eles, tá? Então como vai funcionar? Cada um tem um caminho aí Eu tô no verde Cada um tem uma sequência de bambolês Então a Laís tá ali naquele verde, que é o primeiro A Ana Moscone tá nesse vermelho O João tá nesse verde E a Carolzinha nesse vermelho E aí, galera, eu tenho aqui, ó Vários papéis com o rosto, né? De pessoas conhecidas Pessoas famosas e, assim, artistas Sejam de fora dos Estados Unidos, gringos Ou daqui do Brasil E aí eu vou pegar Vou mostrar pra vocês E vocês vão ter que falar o nome dessa pessoa Tá bom Acertou? Mantém no lugar Errou? Dá um passo pra trás E vai pro outro bambolê E aí, quem cair na piscina perde Fechou? Não sou boa nisso Basicamente, esse é o vídeo Eu também não sou muito bom de fisionomia Eu sou mesmo De fome e tal Eu não sou muito bom Mas, enfim Então, vamos ver aí quem que vai ganhar E quem que vai perder Eu só quero pedir pra você deixar o seu like 100 mil joinhas e a meta Se inscreve aí no canal Pra você não perder nada E pro canal chegar a 28 milhões Manda pros seus amigos Pra suas amigas Manda pra todo mundo que você puder Meio dia, duas, seis e oito São os horários de vídeo E lembra de seguir a gente aqui Segue a gente lá Segue nas redes sociais Pra você pegar e ficar sabendo de tudo Ficar ligado em tudo E, meu, tá por dentro das coisas Fechou? É isso Ah, e lembra que você pode ser Membro do canal Cara, você pode ser membro E é muito fácil Eu só vou centrar no link aqui da descrição Você assina Pede pro seu pai e pra sua mãe Porque, realmente, ali é 7,90 Tipo, cara 7,90 Maravilha Dá muitos Cara, dá centavos Por dia Sim Então, pede aí pra eles Porque você vai ter conteúdo exclusivo Você vai ter emoji Que só você vai ter Você vai ter um selo do lado do seu nome Então, pede aí pra eles assinarem pra você Fechou? Então, agora vamos lá Vocês podem se posicionar já no primeiro bambolê Dentro aqui? É, dentro do bambolê Pode entrar aí E, vamos lá Já que empou Laís e Carol Pra ver quem vai começar Já que empou Tá, você quer começar ou ela começa? Começar eu Você quer começar? Então, vamos para a primeira pessoa Nossa Primeiro artista é nada mais nada menos do que? Esta pessoa aqui Ah, eu conheço Tá, essa pessoa Então, enfim Aqui Tá, é uma pessoa conhecida Uma atriz E... Como é o nome dela? Isis Valverde Isis Valverde? Isso E a resposta está... Certa Certa Certa, 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 correta Maravilha, então Laís você mantém aí E agora vamos para a próxima pessoa Ah, vai ficar meio assim Tipo o presidente do... Gando... O Baquistão É, bom, vão ser coisas mais difíceis, né? As coisas vão ficando mais complicadas Vamos lá, então agora Ana Moscone Quem é esta pessoa? Nossa! Ela sabe quem é Ela sabe mesmo Pode não ser o nome, mas ela sabe Pode saber quem é, mas o nome, você sabe? Como é? Eu não sei, velho Você não sabe quem é? Eu não sei Como não? Dá essa dica, dá essa dica Você não sabe... Olha bem para essa pessoa Eu não sei E eu quero dizer a todos que eu sou Posso dar uma dica aqui? O nome desse cara aqui O personagem... É, um dos personagens mais conhecidos dele É o Homem de Ferro Gente, eu não conheço Nunca assisti o Homem de Ferro Tony Stark Eu nunca assisti Nossa! Mas você nunca assistiu Vingadores? Nunca! Meu pai! Mas o nome dele de verdade é Tony Stark ou no filme? No filme No filme O nome dele é diferente Então Ana Moscone Fala para a gente o nome desse cara Está aparecendo para vocês aí, né? Como a Isis Valverde Fala aí o nome dele Não sei Chuta Não sei Chuta o nome Marcinho Marcinho do Azeite Não sei Juro Errou Errou O nome dele não é Marcinho do Azeite Ele até tem uma carinha de Marcinho do Azeite Mas o nome dele é Robert Downey Jr. Nossa! Robert Downey Jr. Ele é muito conhecido Eu não ia falar Ele é muito Eu ia falar só Robert Downey Eu não sabia que era Jr. Bom, ok então O que eu falei O da Laísa vem com chuchu beleza Vai chegar no meu Pá Esse cara Ele é muito conhecido Pelo menos Homem de Ferro Você tinha que ter falado Ele começou a assistir mais Ok Então Ana Moscone Ele dá um passo aí pra trás Mas é que eu achei Que era tipo assim Aqui e aqui É, a vida não é como a gente acha Então vai Vamos lá Dar um passo aí pra trás E vamos pra próxima pessoa Que no caso é João Vitor Cara, eu não faço a realidade Vamos lá, João Vitor Vamos ver qual que é a pessoa E... Quem é este cara? Este galã carismático Esse galã de cima Já me falaram que eu pareci muito ele Ah é? Também me falavam isso É Ainda me falam Bom... Não, não falam porque ele já tá um singer já Tá de cima né? É, na verdade falavam quando ele era mais novo e tal Agora... Agora fala assim Não, não, não Tá, vamos falar Esse cara é o Brad Pitt Ah moleque Que é o Brad Pitt esse aqui? Brad... É o Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt Parabéns Ótimo, meu amigo Cara bonitão hein, velho Esse cara é bonitão hein É bonitão Bom... Enfim, de qualquer forma João Vitor acertou E fica aí Agora vamos para a Carolzinha Vamos ver aí se a Carolzinha Vai ter sorte ou vai ter azar Vamos ver, Carol Quem que é esta pessoa? Ah... Harry Potter Esse cara é Harry Potter Ai, vocês estão lendo Não Você não sabe o nome dele Calma Ó, tá aparecendo pra vocês aqui Pera Tem que pensar um pouquinho Ele tem cara de... Harry Potter Ele tem cara de Harry Potter Carinha dele Harry Potter Ele é o Harry Potter Esse cara aqui é um cara que se eu encontro na rua Fala a primeira letra que eu vou lembrar Eu tremo assim Acho que eu fico tremendo assim Fala a primeira letra que eu vou lembrar Cara, nossa, sou muito fã Não, não podemos falar letra Ah, perdeu o braço A dica é que ele é o Harry Potter Ah, mas eu já sei Sem a cicatriz Ih, sem barbinha É Mas eu esqueci... Ai, primeira letra eu ia lembrar Aí, né? E aí, vocês decidem Vocês são as outras três pessoas Posso falar a primeira letra? Ela não recebeu, ó Pode Pode Essa rodada não recebeu, coitado Então tá, então Chuta o nome, Carol Eu queria saber de qualquer jeito É... É alguma coisa É Errou 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 É alguma coisa errou Daniel Radcliffe Radcliffe Exatamente Daniel Radcliffe Só lembrava do Radcliffe Nossa senhora Esse cara é top, velho Ah, dá um abraço Esse cara fez minha infância Bom Enfim, então Carolzinha foi pra trás E nessa primeira rodada Laís... Que que eu falei, Harry Potter? É, mas isso aí não é, né? Não, foi chuchu beleza aqui pros dois É, Laís e João se eram bem nessa primeira Ana Moscone e Carol erraram Vamos pra próxima rodada, galera Então, vamos lá Laís Nossa Quem é esta pessoa? Aaaah Essa é a parte do Brasil É a Hermione É a Hermione Ela Ela fez Vários papéis Mas o mais famoso É a Hermione Granger E qual é o nome dela na vida real? Emma Watson Essa era... Emma Watson Errou Emma Watson Acertou Ai que susto Acertou Emma Watson Uma atriz muito bonita Muito legal Ah, ela era minha crush quando eu era mais... Era a primeira crush Era a primeira crush Era a primeira crush Era a primeira crush também, eu acho É, pra mim não foi Emma Watson Mas... Coloquei o... É mais... Ele era mais protagonista Eu esqueci o nome dele Bom Enfim, então Vamos lá A Laís acertou E agora Ana Moscone Ai, Pedro Vamos lá, vamos lá Vai dar certo Vai dar certo, vamos lá Quem é... Esta pessoa Ai, eu sei Vocês Você não vai saber Esse é meu amigo Brasileiro 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 Calma Um dos caras que mais, meu Mais se destacou aí no cinema Fora do Brasil Ele fez vários filmes Caraca, eu sei quem é Pera Nossa Ele fez um filme chamado Trezentos Sim, eu sei Sim Você assistiu Trezentos? Assisti Nossa Esse é Esparta Esse é Esparta Vai Alguma coisa... Ah, poxa vida Eu não acredito que eu vou errar Alguma coisa de Santorini Não Hã? Santorini Calma Eu não tô conseguindo lembrar Vai Vou dar 5 segundos pra você 5 4 4 3 2 1 Chuta Eu vou chutar Tiago Santorini? Não Tiago Santorini Tiago Ah, tem que ter que ver Tiago Vai Ele tem uma cara de Tiago Rodrigo Santoro O nome dele é Rodrigo Santoro Tiago Santorini Tiago Santorini Tiago Santorini Nome de uma rua Eu tentava rolar Ali na Tiago Santorini 2003 Tá ligado Bom, mas tudo bem É, a gente começava com S no chão É Ainda tá perto lá Então, dá mais um passo pra Traiana Moscone Próxima rodada Eu errei Eu acho que ela achou que era pra cair na piscina Nossa senhora Bom, então agora vamos lá João Vitor, vamos ver se você vai sair aí da primeira posição Ou não Porque você vai ter que saber o nome deste cara Ah, 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 Pedro Ah, Pedro, ah, Pedro, quem cai pra mim esse? João Vitor deu sorte, hein Meu Deus Esse cara também sou fã Posso falar? Eu gosto muito dele Eu também Juro É, tem vários, né? Tudo Fez Titanic Mas enfim, então fala aí, João Qual é o nome desse cara? Esse é Leonardo DiCaprio Leozinho, Leozinho 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 Então, Leozinho DiCaprio João Vitor, você se mantém nessa posição Que velho Com Brad Pitt e Leozinho Brad Pitt e Leozinho Então agora vamos para Carolzinha Carol Vamos ver, hein Vamos ver quem é este cara Ah Ah Esse cara aqui Pirata Do Caribe Pirata Qual é o nome dele? É Edu Ah, não, gente Eu vou te empurrar Que impressionante Você não sabe o nome dele Eu assisto os filmes Eu não sei o nome de ninguém Hã? Ué, não vou saber Ai, Pedro, dá uma diquinha pra mim Não, que dica Vai Pirata do Caribe É o... Jack Sparrow É o Jack Sparrow Jack Bom, J, Jack Falei Tá, Jack Sparrow é o nome dele? Não Tá É no filme Cinco É Jack o nome dele Jack 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 Então tá Jack é o nome dele Jack realmente é o nome dele no filme É Mas o nome dele na vida real é Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp Eu sei Johnny Depp Então, Carolzinha um passo pra trás Nossa Carol Ai, Pedro Sabe o que vocês tiverem colocado na regra? Hã? Se soubesse pelo menos o papel Quem fez no filme mais top Valeria Até minha mãe Ó, Leonardo DiCaprio Minha mãe Titanic É, mas é até minha mãe Bom, vamos lá agora Para a próxima rodada E, cara Nessa próxima rodada A Ana e a Carol já podem cair, né? Então, vamos lá Bora lá então, gente Próxima rodada Laís Quem é Este rapaz? Ai, meu Deus Ai Ah, ele é Eu sei quem é Tá bem Tá na camiseta dele Esse cara é conhecido É o Capitão América É o Capitão América É o nome dele Exatamente É o Capitão América É um cara bonitão, né? É um cara bonitão, né? Cara, eu confundo ele com o ex da Violet Cyrus Eu não sei se é ele Eu sempre confundo, sabe aquele Chris North? Ah, é o irmão do Thor É o irmão do Thor Então, eu confundo os dois Eles são conhecidos Bom, enfim Então, é isso Galanzão de cinema Que fez o Capitão América Qual é o nome dele? Não sei Chuta É... Dá uma letra Não A primeira letra Não Não pode Onde elas estão? Não pode dar letra porque é aqui, ó Aqui é... Vai Cinco Quatro Três Dois Um Chuta É... É... Christopher... Não sei Não sei Chuta Eu não sei, Pedro Justin Bieber Justin Bieber Ok Justin Bieber Errou Não sei Não sei O nome dele é Chris... Hermes Werfman Chris Evans, né? Chris Evans Então, Chris Evans é o nome desse ator aqui Tá? Então, errou um passo pra trás Pique Ai, velho, na boa Agora... Ana Moscou Se você errar... Por favor, Pedro É Tibum na piscina Então, vamos lá Vamos ver quem é este... Rapaz Ai, se não souber, é duro, hein? Nossa senhora, eu amo ele Era o nosso primeiro crush Nossa, ele foi muito meu crush Quem é esse cara? Esse real, já falaram que eu pareço Ah, lembra um pouco agora Lembra mesmo Ô, mas lembra mesmo, hein? Cara Depois desse tecido, o cara tá bonitão, hein? Atropelado Tá, vamos lá Então, fala aí pra mim qual que é o nome desse cara Você não sabe Não sei Cinco Quatro Três Dois Um Chuta o nome Tom 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 Tom, fala um filme que ele fez Amazete colorida Nossa, mas lindo Uau Ele fez efeito borboleta Eu não assisti filme, velho Eu nunca vi o filme na vida Bom, enfim O nome desse cara é Ashton Cut Ashton Cut Tem dó Você não conhece Ashton Cut Não, mas eu conheço o Didi Ou O Didi O Dedé O Dadá O Dadá Bom, então Ana Mosconi você errou E quando a pessoa erra na última vida Passou um trem ali, ó Ela dá um passo pra trás, ok Então, vamos lá Ashton Cut Ana Mosconi Ah, eu acertei uma Errou bem Deixa eu ver de novo Ela foi Ela foi Errou bem o cara que é a cara dele Amigo, de lado você parece ele Vira pro outro lado Nossa Aí, ó, igualzinho Vira assim, vira assim Agora parece Enfim, então Ana Mosconi Eu vou envelhecer, vou ficar assim Pode esperar ali Porque agora a gente vai pra rodada do João Vitor Vamos ver se o João Vitor conhece Esta... Ah, quão difícil, Pedro Essa mulher Essa mulher Quem é essa mulher? Ah, muito fácil Gente, não é possível Nossa, eu não sei quem é essa mulher Não é possível Eu não sei quem é essa mulher, velho Caraca, uma atriz É uma atriz Brasileira Não, é gringa Nossa Tozona É brasileira Brasileira, tá Brasileira, nossa, eu não sei, velho Essa aí não pegou Ela fez Viúva Negra Dizem que eu pareço... Ela também sabia que dizem? 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 Vira assim Formado o rosto, o olho redondo Fala aí Ela é uma atriz brasileira Fez várias novelas conhecidas aí Ela é uma boa vilã É Era mesmo Eu já avisti Não, não faço E qual é o nome dela? Não sei Mila Canis Mila Canis É, não sei não Errou! Aline Moraes é o nome dela É Aline Moraes Aline Moraes Não conheço, não conheço Enfim, errou O João Victor foi aí para a segunda Segunda bambolê E agora? Deixa eu falar uma coisa Sabe o que eu acho engraçado? Hã? Eu sei o de todo mundo Aí chega no meu Eu sei Bom, então vamos ver se você sabe agora O nome desta pessoa aqui, ó Um Dois Três E Ah! Beyoncé A Beyoncé Quem é ela? Beyoncé Beyoncé Acertou! Acertou! Ei, Pedro! Acertou! Bom, enfim Então acertou aí Fica aí Vamos para a próxima rodada A Laís Pode chegar no último amolê O João também E a Carolzinha pode cair Então vamos lá, Laís Quem é este rapaz aqui? Ai É meu crush também na infância High School Music, ó Esse é meu projeto de cara É o Zac Efron Zac Efron Beleza Ai, gente, meu crush é ele Acertou Acertou Galanzão também E agora vamos para a rodada do João Então vamos ver, João Victor Vamos ver aí se você vai dar um passo para trás Se vai se manter aí no lugar Quem é este rapaz? Ai, eu sei! Eu sigo ele no Instagram Você segue ele? Eu sigo Ele é o Homem-Aranha novo Homem-Aranha Esse é o Tom Holland Tom Holland Parece o Showman I can't you say you won't let go Nossa senhora Ei, ele também parece o que? Ele da formiga O Homem-Formiga Esse daqui é o Homem-Aranha Tom Holland Então, João Victor Se mantém aí no lugar Beleza E agora, Carolzinha Quem é esta mulher? Gente, esta mulher é topíssima Só que esqueci o nome dela Ela é... Da hora, hein? É, então Só que agora nem eu estou lembrando muito o nome dela Mas está aparecendo para vocês aí Pedro, é aquela que fez o... Como é que é o nome, gente? Ela estava toda... Esqueci o nome, não sei Então, cinco segundos Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Nome dela Não lembra? Chuta o nome Chuta o nome É... Amanda 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 Nome dessa mulher é... Nicole Kidman Nicole Kidman Nossa, não sabia que ela tinha essa cara aí não É, então Aqui, ó Dá para ver que é ela aqui, ó Sim, mas ela fez... Como é o nome do filme que ela fez? Que ela é super top, assim Ai, cara Ela fez vários filmes Mas ela... Eu lembro ela de preto e tal É, eu não lembro os filmes que ela fez Mas ela fez vários, tá? Então, enfim Carolzinha, você estava na última posição Caia livremente na piscina Um, dois, três e... Aê! Boa, Carolzinha Caiu na piscina Caiu na piscina Caiu na piscina Maravilha, galera E eu vou encerrar o vídeo aqui Porque o João e o Laís foram super bem Ah, gente Eu ia ganhar Não achei justo Mandaram super bem É Ana Moscone caiu na piscina também Carolzinha E Laís e João Ganharam o desafio Eu também Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o like 100 mil joinhas é a meta Se inscreve aqui no canal para você não perder nada Ativa o sininho para receber as notificações E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito Esses são os horários, tá? Lembra de seguir a gente aqui, ó Segue lá Segue nas redes sociais, bebê Segue lá para você ficar ligado em tudo E lembra, seja membro do canal Tá bom? Seja membro do canal Vem aqui na descrição e assina lá Beleza? Beijo para vocês Valeu, falou e tchau Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Para vocês poderem assistir Só vídeo massa, só vídeo top E clica que é nóis Vai lá